É, perguntar aqui qual que é o seu maior fetiche, Anata? Meu maior fetiche? É. Bom, que eu não fiz ainda. Pode ser o que você já fez e o que você ainda não fez. Ah, eu adoro, tipo, o BDSM, né? Então, eu já fiz alguns fetiches relacionados a isso. Que eu adoro. Mas você prefere ser suminista ou você prefere... Eu tenho vontade de dominar, mas eu sou mais sub, né? Tá, você é mais sub por quê? Se você tem mais vontade de dominar? Não, eu não disse que eu tenho mais vontade. Eu tenho vontade, mas eu só dominei uma vez. Tipo, não fui a fume, entendeu? Eu não sei como que dominei, direi... Assim, no BDSM, que eu fiz. Mas ser sub já meio que foi muito mais natural. Você já assistiu aquele seriado do Amizade Dolorida? Ah, eu assisti alguns a fez. É? É. Eu acho que você vai se identificar bastante. É, achei legal. Mas seria tipo isso. A melhor parte, que eu acho que... Os homens devem ter ficado putos. Tem um episódio que era sobre Finn Dom. Que era o cara que tem tesão na mulher torrando a grana dele. Mano, a mulher gasta uma grana fudida. Fala assim, Jesus Cristo. Não sei. Pior que você acredita que já apareceu pra mim, mas eu não consigo. Eu vou falar bem real. Eu... Eu nunca sei. Cara, eu não sei como é que o líder... Assim, se o cara realmente tem tesão nisso... Puta, ok. Mas eu acho que é muita maldade, velho. Não é? Não é? Ah, velho. Não é? Ah, velho. Meu, o pior é que eu recebi um, ele falou assim, eu quero gastar o dinheiro com você. Eu quero gastar o que eu trabalho, o que eu ganho com você. E eu fiquei tipo, mas eu não consigo. Tipo, ah, vai me mandar então. Não sei quanto. Uma coisa assim, o cara é milionário, ele gasta uns 2 mil, 3 mil, ele contigo, que não vai fazer diferença pra ele. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu falo assim, eu vou gastar a grana que eu ganho, meu salário, tipo, que eu podia gastar com tudo e eu vou gastar só com você. Eu falo assim, não faça isso. É, eu falo, reveja os seus petistas. Isso, eu tava uma repensada. Mas aí, vamos lá. E se o lance de dominação, você, a dominação, ela pode vir de várias formas. Ela pode ser tanto pelo vocabulário, você falando, né? Como pode ser você prendendo o cara, você dando uma chicotadazinha. Como que você imagina o teu cenário assim de fetiche que mais te daria prazer dominando? Eu dominando? Ah, eu adoro que mexam assim meus pezinhos. Então, eu imaginaria alguma coisa, tipo, colocando a pessoa pra lavar meu pé, lamber, beijar, eu ficar pisando, ficar puxando a pessoa pela bandeirinha, assim, imagina. Eu adoro chivar. Então, eu fico treinando em mim, então eu adoraria amarrar alguém também e fazer algumas brincadeiras com isso, tipo, vendar a pessoa, bater. Mas principalmente no meu pé, entendeu? Eu tenho coisa, eu tenho tipo, isso que não é o pezinho. Aham. É isso. O lance do shibari pra mim, acho que precisa de confiança. Acho que você tem que saber de confiança. Eu não deixaria qualquer peixão me amarrar assim, não. Só assim, oh, 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 oh. Eu não sei porque, eu tenho medo. Eu não sei se todo homem tem esse medo, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de receber oral de desconhecida. Sério? Eu não sei se vai me morder. Não, por que? Não, não. Eu tenho uns medos relacionais. Não, é sério. É bizarro. Eu sou um cara, por natureza, eu sou um cara muito desconfiado. Você é mais desconfiado demais. Sou? Não, eu não consigo confiar no próximo. Ai, meu Deus. Não, mas beleza. Teve alguns episódios que eu fiquei preso já. É que, cara, eu tenho uma relação muito de lua com os meus mamilos. Tem vezes que eu sinto tesão enorme. Tem vezes que eu, ui, para, ui, que gostaria, entendeu? E teve vários episódios que eu fiquei preso e foram no mamilo. Eu falei, uuuh. E você não furtiu? Cara, eu detesto perder o controle. Assim, em algum momento, eu não gosto de perder o controle. Eu sou um cara muito controlador. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu já vou falar merda, porque foda-se. Teve aquele podcast com a Melfire, que ela me deu chicotada no final do podcast. Você viu essa merda, cara? No começo... Ó, eu vou falar coisa que eu não deveria aqui, mas é meio que foda-se. No começo, eu tava rindo de... Como é que... A situação tava constrangedora no meu lado. Eu tava rindo de nervoso, tá ligado? Mas, em algum momento, eu comecei a gostar do bagulho. Eu fiquei assim... Hum, sério? Cara, eu falei assim... Mano, agora que eu tô pegando... Porque eu acho que mudou o negócio na aula da tonalidade da voz, tá ligado? Porque ela começou meio que... Vou ensinar pra vocês como é que dá chicotada. Depois, ela meio que mudou a forma com que ela falava. Como se eu realmente fosse um submisso dela ali. Aí, não sei, viram uma alavanca no meu cérebro que eu falei... Então bate, tá? Então bate! Bate mesmo! Aí, quando eu falei assim... Eita, porra, tô gostando dessa merda, não é verdade? Que delícia! E onde falou que bateu? Foi nas costas. Na coça e aqui, tipo, na bunda, perna, que assim... Que delícia! É gostoso, dá uma criaçãozinha. É, novamente, no começo foi novo e a gente tava ao vivo, né? Uma coisa é você levar as cortadas dentro da parede. Outra coisa é ao vivo, você tá aí tomando uma esportada. E você já oferece esses bares de vida acima, não? Tipo, de aprender essas coisas? Tenho nome na atriz, né? Nunca fui. Tenho vontade. Daqui a pouco, Nathalie Cortez oferecendo sessão de vida acima. Você nunca pensou em oferecer sessão de vida acima pra gente? Ah, eu quero fazer uns cursos. Quero fazer coach body, quero fazer coach body, quero dominar sim. Mas, por enquanto, tô muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.